Eita, fala meus queridos amigos, aqui é o José Nilson Rodrigues do site Buzão de Natal e eu estou na garagem da Conceição para mostrar para vocês como é feita a parte de higienização da frota, desde a lavagem dos carros quando chega por viagem, a desinfecção interna, que é feito com uma solução hospitalar justamente para o combate à Covid-19, o vídeo é curto, mas se liga aí no que essa equipe faz aqui nessa garagem, valeu, forte abraço! Boa noite! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal